A cidade grande só te ilustrou, mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar a porteira, maluco eu fui, eu me escutava pelos palha-luz Pois era uma linda noite no ar, mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver que eu saia o meu irmão, me dão meu irmão, a felicidade misturou o meu frango O armário da noite desse ser legal Ae, para meu querido, a gente dá o coração da puta gente maior Eu peguei dinheiro agora, mas foi tudo em mim A natureza era o mundo a sujeitar O rei é um jovem sorrindo, cheio do menino Esquecer as mágoas e os cidadinhos que a vida lá fora me proporcionou Comprei, sabe, é cantante, é gentil e a felicidade de um ventre Que parece ser seu amigo, mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar a porteira, maluco eu fui, eu me escutava pelos palha-luz Pois era uma linda noite no ar, mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver que eu saia o meu irmão, me dão meu irmão A felicidade misturou o meu frango O armário da noite desse ser legal A felicidade misturou o meu irmão